Música Um olho que mira no carro o engano Durante o instante que vou contemplar Além o entalém onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Vai na beira do mar Vai por dentro das águas aquados e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar revoltoso E outros que devoram com gênio assombroso As vidas que caem na beira do mar Vai na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Pra sigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar Há no peixe de asas eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar A uma beira do mar A uma beira do mar A um galope fechando a ferida 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 A um galope fechando a ferida